Olá rapaziada, olha o Fiesta tão abandonado Gostei na minha mãe aqui Eu vou dar partida no carro, foi uma semana que eu não ligo o carro Desde o domingo passado eu não ligo E a bateria dele não tá muito boa, então Eu vou dar uma partida agora pra ver se vai ligar Eu vou dar uma bagunça aqui Baguncinha de leve Olha como é que tá a bateria aqui Mano, essa bateria aqui ela tá rendendo hein mano Porque eu acho que ela tem mais de 5 anos aqui nesse carro Quer dizer, tá rendendo ou não né, porque ela já morreu Mas eu tô usando ela ainda Um negócio Vamos ver se eu acho a data, só botei aqui ó Não, não é isso aqui Ah, não tem a data não Eu sei que faz muito tempo que ela tá aqui essa bateria O negocinho aqui tá verde aqui dentro, mas fala que tá boa né Mas ela tá fraca Então tem que tá sempre dando partida no carro aí pra ela tá ligando Dá uma partida na festa, então vamos ver se vai ligar Vamos ver Esse carro não tá engatado Não está engatado Primeira tentativa a nada, sem sucesso Aí Pegou Acho que ele tá com problema aqui também ó Às vezes eu dou partida aqui e eu escuto girando Alguma coisa ela gira, mas não dá partida Aí depois dou uma forçadinha, daí ele pega É isso aí 10, 12 ligou Deixa ele ligado um pouquinho Pegou um petróleo 10 10 10 Eu ia jogar uma água no sítio, tirar os cocôs de passarinho Quebrar a mangueira aqui mano É Estourar o bagulho aqui O carro tá cheio de cocô mano É Cheio de merda de passarinho Aí festoso Hoje eu não saí né Não fui pro Serra Azul domingão dia mas Foi de aniversário da minha esposa Fiquei com ela, almocei com ela Só que agora eu só parei pra não vir aqui mesmo Ligar esse Ligar o FF Vou pegar a minha chave que tá aqui que eu preciso passar no estúdio Vai dar uma apertada nos Nos aparelhos No jogo de chave que eu esqueci aqui ó Vou levar e apertar os aparelhos de pilates lá no estúdio É É isso aí ó Festão ligou Fica monstro Orgulho pro pai Até agora Depois que resolveu o problema da bolsa virando lá O carro não deu mais problema Andando liso Torzinho fino Tá top Desce daí Chloe Ai galera tô no estúdio aqui ó Da minha esposa Estúdio de pilates Fiquei apertar uns Uns aparelhos pra ela Estou indo embora O aniversário dela hoje Tá ficando mais velhinha E é isso aí Vamos finalizando mais um vídeo aí Demorou rapaziada Curtiu o vídeo aí Não esquece de deixar o like Seguir nossas redes sociais aí Se forem nossas stories de hoje Demorou? Tamo junto! Valeu! É nóis! Tchau!